As duas meninas nasceram na manhã desta quarta-feira aqui no Hospital Materno Infantil. Elas estão unidas pelo tórax e o único órgão que compartilham é o fígado. Nós temos uma foto do raio-x das duas, onde é possível ver essa união entre elas, entre essas duas bebezinhas. Elas devem ser separadas amanhã mesmo, nesta quinta-feira. A urgência é porque uma delas possui um probleminha no coração e precisa passar por uma cirurgia. Por isso, essa outra cirurgia de separação já vai ser adiantada, deve acontecer o quanto antes. As duas meninas estão em estado grave, mas a situação delas é estável, permanecem acompanhadas, estão numa UTI neonatal. A mãe também continua aqui, não há previsão de alta para nenhuma das três, mas a mãe está com o estado de saúde considerado bom. Como eu disse, nenhuma das três tem previsão de alta e vale reforçar também que o Hospital Materno Infantil é o único habilitado pelo Sistema Único de Saúde para fazer cirurgias de separação de siameses.